Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou de volta gravando esse vídeo hoje. Depois de um longo período que eu estava de covid, aí fiquei acometida, não tinha como trabalhar. Então estou de volta hoje, vou mostrar para vocês como que coloca pezinhos em vaso. Eu estou com esse vaso aqui, um vaso muito bonito, e eu coloquei uns pezinhos menores. Fica muito bonito também, pezinhos de sofá. E hoje a gente vai aprender como colocar esses pezinhos, tá bom? Então vamos lá. Peguei esse vaso menor, porém a base dele é um pouco maior do que esse outro vaso aqui. Esse vaso, eu posso tanto colocar rodinhas, Mas, essas rodinhas menores, elas suportam 8,5 kg cada rodinha. Eu tenho essa outra, ela suporta 17 kg de cada rodinha. Então, eu poderia colocar rodinhas, porque a base dela me permite isso, tá? Mas, eu vou colocar pezinhos. Eu quero apresentar para vocês os modelos de pezinhos que eu tenho. E vou mostrar aqui no vaso, você pode optar. Se você quer um vaso mais alto, mais baixo, depende do local que você vai pôr. Eu vou só mostrar aqui para vocês como que ficaria com os pezinhos maiores, tá? Ele fica bem alto. Tem muita gente que não gosta, porque tira um pouco da beleza do vaso, chama mais atenção os pezinhos. Eu tenho esses outros aqui, é um pouquinho menor. Então, eu vou colocar eles também, para vocês verem. Olha como que ele fica com esse pezinho um pouquinho menor. Fica um vaso mais delicado, uma altura muito boa. Mas, hoje, nesse vaso, eu vou mostrar para vocês esses pezinhos. Eu tenho esse também, e esse que é um pouquinho menor. Nós vamos utilizar esses pezinhos. E eu vou ensinar a vocês uma forma muito prática de colocar esses pezinhos. Primeira coisa que a gente vai fazer, evitar, quando a gente pega um pezinho para colocar, às vezes a gente quer marcar um ponto com um lápis, uma caneta, e depois você vai tentar furar a furadeira, essa broca, ela vai ficar escorregando. Ela vai ficar pulando. Então, o que que eu faço? Eu coloquei um parafuso num pezinho que vai ser o meu molde. Deixei só uma pontinha dele saindo, e eu vou colocar ele aonde eu achar que fica bom. Por exemplo, eu vou fazer esse ponto. Eu não gosto que ele fique passando do meu vaso um pouquinho para dentro. E vou bater. Ficou a minha marca aí. Eu vou proceder isso em todos os cantos. Eu coloco e vou marcar lá. Aqui também. E aqui já tinha um ponto marcado. Então, esse molde eu uso para todos os vasos. O segredo é deixar só uma pontinha de fora, porque se eu pegar ele muito grande, ele vai ficar andando aqui. E eu quero alinhar, segurar ele certinho. Eu marcando esses pontos, agora eu venho com a furadeira. Eu estou usando a broca 6, número 6, tá? Que é de concreto. E eu vou centralizar em cima do meu ponto. Olha como que ficou. Olha como que ficou. Agora, eu tenho essas buchas 6 também. Por quê? A minha broca é 6, as buchas também são 6. Vou colocá-las. E se você não tiver o martelo para bater, você pode pegar a própria a própria chave Philips e bater, tá? Olha aí. Eu gosto de bater com o martelo. Se você não tiver, pode bater assim. Colocada as buchas, ela tem que ficar bem justa, rente, a parede do fundo. Agora, eu já venho com os pezinhos. Eu não estou usando parafusadeira. Estou usando chave ainda, porque eu não tenho parafusadeira, tá? Mas vamos lá. Aqui, eu tenho dois tamanhos de parafuso. Por que eu uso sempre dois? Porque, às vezes, você segura mais tempo a broca curando, a curadeira, e ela vai enlarguecer um pouco o buraco. E aí, pode ser que não pegue a rosca. Fica meio folgado. Aí, eu uso um parafuso um pouquinho maior. O importante é o parafuso passar do pezinho e entrar um tanto para dentro, tá bom? Já passou. Agora, eu venho e já coloco em cima. Você vai apertar até que ele fique bem firme, tá? Eu coloco aqui no meio para poder encaixar o parafuso, que é uma forma melhor para depois você levar lá para o local, dar mais segurança para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, olha aqui ficou o vaso com os pezinhos Vocês viram como é simples colocar pezinhos Fazendo a marcação certa É muito rápido Fica bom Muito cuidado só Pra que ele fique bem centralizado Não fique muito pra dentro, pra fora E se você gostou dessa dica Dê seu like E se inscreva também pra que eu possa postar outras dicas pra vocês importantes Tá bom? Obrigada